Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá começando mais uma dica de beleza e dessa vez a dica é pra você aí que tem mancha de melasma, mancha de gravidez, mancha de espinhas e até mesmo manchas de sol na sua pele em qualquer região. Hoje eu estou aqui trazendo uma dica muito eficaz para você que quer fazer um tratamento simples dentro da tua casa para eliminar essa mancha. Então você a partir desse momento vai começar a prestar atenção porque você não quer errar o tratamento, não é? Gente, tá chegando aqui agora e não me conhece, eu me chamo Natália Lima, trago dicas de beleza e se você gostar dessa dica, deixa um gostei porque eu tenho outras dicas com o mesmo produto. Utilizando, tá? O mesmo produto que eu vou mostrar pra vocês, eu tenho mais dicas para manchas. Então gostei, é muito importante pra mim voltar aqui e trazer mais dicas. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você gostar, compartilhe muito e se inscreva nesse canal. Se você ainda não é inscrito, vem fazer parte desse canal onde eu trago dicas de beleza para você aí dentro da sua casa. Bom, gente, então o vídeo de hoje é utilizando apenas um ingrediente, apenas uma coisa só, água oxigenada volume 10. Essa água oxigenada aqui, meus amores do Brasil, tá? Essa daqui, ó, eu vou mostrar pra vocês. Aquela água oxigenada que você usa para limpar ferimentos, tá? Essa água oxigenada volume 10, ela é uma solução, são peróxido de hidrogênio 3%. Essa água oxigenada que você vai comprar, volume 10, não esqueça, gente, ela é aquela solução líquida. Não é aquela que é mais ou menos um cremezinho, não, tá? É a líquida, gente. Por favor, volume 10 é a que você vai utilizar. Bom, meus amores, vocês sabem que eu moro no Japão, então eu preciso mostrar para as meninas daqui também. No Japão, você encontra na região, na farmácia, onde vende produtos de limpeza para ferimento. Essa daqui, ó, ó, ela tem escrito aqui e o nome dela é esse aqui, ó, em Nihongo. Tá vendo, gente, ó? E também é volume 10, tá? E essa aqui também é 3%. E a do Brasil, vou mostrar novamente, mas a do Brasil é mais em conta, você encontra com mais facilidade. A do Brasil você encontra até no supermercado, gente, essa daqui, ó. Bem simplesinha, tá? Bom, meus amores, então como você vai fazer essa dica? Primeiro passo, você vai lavar bem o seu rosto durante a noite. À noite, por favor, você vai fazer esse tratamento. Lava o seu rosto com sabonete neutro, remove todas as impurezas. Quer fazer aí um processo de massagem? Enfim, faça tudo que você tiver para fazer na sua pele e deixa ela bem limpa. Durante a noite, eu vou pegar essa daqui do Japão, que ela já está aberta. Você vai pegar o vidro de água oxigenada, volume 10, vai pegar um lencinho desse. Você vai pegar um lencinho, um algodão, você vai molhar, bem molhado a região, o lencinho. E aí, meu amor, onde você tem mancha? Tem mancha de melasma, mancha de sol, mancha de acne, enfim, qualquer tipo de mancha. Até aquela mancha de cicatriz, por exemplo, né? Você teve um machucado e ficou uma mancha de cicatriz e está te incomodando, quer remover ela logo. Você vai pegar e vai aplicar. Vou colocar aqui em cima do meu rosto, ó. Você vai fazer assim. Se você tem aqui no rosto, você vai passar só na região que tem a mancha, tá? Você vai aplicar bem aplicado. Se na outra região não tiver nada, você pode passar o resto dos seus produtos que você usa todo dia. Mas em cima da mancha, por favor. Você pode até deixar um certo tempo o algodão lá, tipo a máscara. Pode deixar. Você vai molhar todo dia essa região onde você tem a mancha que te incomoda. Com a água oxigenada, volume 10. Não é a cremosa, é a líquida, tá? Essa aqui, volume 10. E você tenta procurar essa que tem o 3% de hidrogênio. Tenta pegar essa porque ela é melhor. E aqui do Japão eu também já mostrei pra vocês e é bem fácil de encontrar. Gente, o tratamento é esse. Não tem segredo. O que você precisa fazer para você eliminar essas manchas de vez? Primeiro, você vai passar a noite, como eu falei pra você. E deixar aí aplicado um certo tempo, uns dois minutinhos em cima. Pronto. No outro dia, lavar bem a região aplicada, a água oxigenada com sabonete neutro. Lava bem a região, passa seu hidratante, seu protetor solar, sempre. Não pode ficar exposta ao sol depois de você aplicar isso aqui, porque você pode ter irritações, queimaduras, tá? E trazer algum tipo de alergia na sua pele. Então, fazer sempre durante a noite e durante o dia, lavar bem a região, hidratar, passar protetor solar e fazer a sua rotina normalmente do dia. Todos os dias você vai fazer o tratamento com água oxigenada, tá? E você vai começar a notar que aquela mancha que tá te incomodando, mancha de melasma, mancha de sol, enfim, qualquer tipo de mancha, ela vai amenizando até ela sumindo. Então, é importante você fazer sempre à noite e não esquecer de usar o protetor solar durante o dia. É fundamental, gente. Então, você vai fazer um processo aí, vai cuidar da sua pele e depois você vai voltar aqui e falar pra mim o quanto melhorou e o tanto que clareou as suas manchas. Olha, você pode continuar fazendo o processo, mas faça sempre as máscaras, as receitas caseiras que eu trago pra ajudar a amenizar e a clarear e até eliminar as suas manchas, gente. Por favor, faça, porque a pele da gente também precisa de cuidados, além de você querer aí eliminar as suas manchas, né, de melasma, de sol. Tem muitas pessoas, meus amores, que contém as manchas, né, de sol porque não usa protetor solar. Tem muitas mulheres que estão aqui nesse canal que elas trabalham num sítio, na roça. Então, mesmo elas se protegendo, acaba se queimando, né? E às vezes, quando elas eram muito novinhas, não cuidava, assim, com o protetor solar e aí hoje as manchas começam a sair pra fora. Então, eu tenho certeza que essa dica vai te ajudar. É só você usar. É ótima, eficaz, é muito econômico. Quanto que custa um vídeo desse aqui? Acho que é o quê? Dois reais? Eu acho que não chega a isso. Eu não sei, meus amores, quanto custa, porque eu moro no Japão e essa daqui eu encontrei num produto brasileiro. Essa do Japão, ela foi muito em conta, gente, mas é muito barato mesmo, por volta de menos de... Hakuen no Japão. Hakuen é um dólar, tá? Foi menos de um dólar aqui. E com vidro desse, quantas vezes você está aplicando na sua pele? Menos da metade, depois que você estiver utilizando, você vai notar que a sua mancha tá clareando e até sumindo. Bom, aí quando a sua mancha sumir, você vai parar? Bom, vai de você. Eu, se fosse eu, eu ia continuar, porque eu não quero que a mancha volte, né? E pra quem não sabe, a pigmentação, ela vem do fundo da camada da nossa pele para fora, né? Então, até ela ser eliminada totalmente, profundamente, até lá no fundo, demora um pouco, tá, gente? Meus amores, gostou da dica? Viu como é simples? Eu tenho certeza que você ficou feliz, porque é uma dica eficaz e muito baratinho, não é? Então, faça que eu vou ficar muito feliz de ajudar vocês. Mas, antes de tudo, não esqueça de fazer um teste alérgico, tá? Faça um teste alérgico aqui, ó, atrás da orelha ou aqui na região do braço. Se você não tiver nenhum tipo de reação, você pode usar tranquilamente. Lembre-se que você não pode esquecer de cuidar da sua pele durante o dia. Lavar bem o rosto para estar removendo água oxigenada e fazer a sua... E faça a sua rotina do dia e juntamente com o protetor solar, porque você quer eliminar as suas manchas, tá bom? E evita ficar muito exposta ao sol. Gente, gostou da dica? Eu espero ter te ajudado. Então, se gostou, deixa um gostei e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Fiquem todas com Deus, meninas e meninos, e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho